Descoloriu o cabelo e 20 volumes clareou mais do que 40 volumes. Acontece? Sim, acontece. Eu vou te explicar nesse vídeo o porquê. Eu viajo por todo esse Brasil e muitas pessoas falam pra mim, Alejandro, se eu fizer a descoloração com 20 volumes, eu não vou clarear mais o cabelo porque comigo aconteceu e eu vejo que alguns profissionais também falam sobre isso. Primeira coisa, eu pergunto pra pessoa sobre como que foi a experiência dela, como é que ela fez. Então ela fala que no mesmo cabelo ela começou a fazer mechas com 30 volumes e também fez mechas com 40 volumes e que com 20 volumes clareou mais. Eu mesmo tenho feito alguns testes nos cabelos que eu viajo por todo esse Brasil e antes de fazer os workshops eu também faço os testes de mechas com 20, com 30 e com 40 volumes e existem alguns casos em que 20 volumes clareia mais do que 30, 30 volumes clareia mais do que 40 e muitas vezes 20 volumes clareia também mais do que 40. Aí eu vou te falar porquê. Primeiro problema, tá vendo esse frasco? Eu estou mexendo nele e ele está que nem um João Bobo, parece um boneco de posto, né? Todo meio bobo e sem se firmar ao certo na mesa. O que acontece? Esse frasco ele ficou com o fundo deformado e isso acontece porque o oxigênio que existe no oxidante, ele se expandiu, ele liberou e isso faz com que o frasco ele se deforme. E quando isso acontece, perde parte da força do oxidante. Dentro de um padrão nacional e internacional, o frasco do oxidante tem que ser num frasco rígido e de preferência branco porque até mesmo o pigmento que existe no oxidante na embalagem acaba também oxidando e acaba de alguma forma liberando um pouco de oxigênio. Então de preferência que seja branco e que seja rígido. Existem alguns frascos de algumas marcas, conforme você pode ver aqui, que o frasco ele é mais fino, mole, que você pode até afundar o dedo e acontece de expandir o produto porque ele não contém a força do oxidante. Então se ele é a 40 volumes, quando você vai tirar dentro do frasco, talvez já seja 30, já tenha perdido muito da sua força. Então faça o teste. Vai agora lá no teu estoque, veja os oxigênio que você tem, coloque-se na mesa e vê se ele chacoalha com o frasco que você acabou de comprar, ok? Então se ele chacoalha, você vai ter esse efeito e vai perder força. Principalmente quando você abre e ele sai um gás, como se fosse um refrigerante. Sai um tsssss, pronto. Se isso acontecer, realmente ele perdeu volumagem. Não pode acontecer isso. Isso acontece quando cria esse processo de o frasco ser muito fino e ele também acaba expandindo. Ou mesmo quando ele fica num ambiente que está muito quente e acaba criando essa reação. Quando você abre, ele solta gás. Então quer dizer que ele solta o oxigênio e você perde. Volumagem. Esse é um motivo do porquê que isso acontece e é muito sério. Existe um segundo motivo. Esse segundo motivo eu vou falar no próximo vídeo, já em sequência, ok? Você já vai ver no segundo vídeo que eu vou estar explicando sobre do porquê também que muitas vezes o de 20 volumes clareia mais do que 40 volumes. Tá vendo essa foto? Você consegue identificar esse fundo de clareamento? Qual é o cabelo que a cliente procura no teu salão? Eu sei que esse talvez seja o maior dos problemas entre profissionais do Brasil e do mundo. E eu quero te ajudar a entender, a identificar o fundo de clareamento e acertar na cor do seu cliente. Porque a cor que está na cumbuca, misturada com a cor que está no cabelo, tem que dar a cor da foto. Eu tenho um método que eu quero te ajudar a entender colorimetria de uma forma descomplicada. Vai começar a Semana da Colorimetria, o maior evento online de colorimetria da história. De 7 a 13 de janeiro vai acontecer a Semana da Colorimetria. O link está aqui embaixo. Você tem que se inscrever. É gratuito. É o maior evento de colorimetria online da história. E você não pode ficar fora.